Fala galera, tudo beleza? Bem vindos ao canal Peter Toys, para mais um gameplay de PKXD Tô entrando aqui no jogo pessoal, e hoje galera é dia de fazer uma rotina bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal Porque hoje eu tenho uma rotina de super heróis, sim galera, e vou ver quais são as minhas missões especiais de super herói que eu tenho pra hoje Então, ai, deixa eu acordar, que hoje não é dia de preguiça, eu dormi até de roupa, perceberam que nem de pijama eu dormi Pra já ficar pronto pra começar essa rotina, então agora eu vou tomar um banho E eu adoro dançar no chuveiro enquanto eu tomo banho Pronto, já tomei o meu banho, agora eu vou escovar os dentes Vamos escovar os dentes, tchu 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 tchu, pra não ficar com bapho de jaburu Pronto, e bom dia, tudo bem, Lelê? A Lelê foi tomar banho também, tá, tá bom Lelê, tá, sem chover em casa querida? Ah tá, tudo bem Então agora, vou fazer um lanchinho, e já vou ver quais são as minhas rotinas, tudo que eu tenho que fazer nas minhas missões especiais de super herói de hoje Olha, a turma tá chegando, ô pessoal, tudo bem, tudo bem? Bom, eu vou comer, deixa eu ver, ah, eu acho que vou tomar um leite, vamos ver Nossa, nunca tive tanta sorte, veio leite mesmo na geladeira Então vamos tomar um leitinho Café da manhã com leite, é muito bom Agora tá bravo por quê, amigo? Ou tá nervosinho por quê? Você não achou comida aqui? É o que mais tem aqui nessa cozinha Pronto, agora eu vou comer um hambúrguer de café da manhã É, tudo bem, né, hambúrguer de café da manhã Muito que bem, já tomei o meu café da manhã Agora, vou aqui pra frente da casa Porque eu preciso ver quais são as minhas missões do dia de hoje E a primeira missão é a seguinte Olá, eu sou a mãe do Mikael Ele tem 5 anos e ainda não sabe escrever Então eu vou escrever pelas palavras dele Mikael, quero pedir que na rotina dos inscritos você pegue a armadura de gato E o super pulo e corra no robozão Por favor, me escolhe, te adoro, assisto todos os seus vídeos Um super abraço do amigo Peter pra você, Mikael Então agora, pra essa turma que já está aqui Eu já tenho a minha primeira missão Eu já sei o que eu tenho que fazer Mas eles não sabem Que o modo supersônico foi ativado E agora é supersônico de forma mais supersônica ainda, gente Porque vamos fazer rotina somente com comentários de super-herói Então, primeira coisa, deixa eu colocar aqui a minha armadura de gatinho Vamos colocar armadura de gatinho Não é aqui, é aqui o cabelo, meu filho Aqui é o cabelo, você tem que colocar o capacete Eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês que dá pra tipo meio que misturar as armaduras também Ficando com um poder só Eu achei isso bem legal Mas como agora nesse comentário é somente a armadura de gatinho Então estou aqui com a armadura de gatinho Agora eu tenho que pegar o super pulo E ir pra corrida do robozão Eu acho que isso vai dar ruim, gente Não sei por que Eu tô achando que isso vai dar ruim Sabe por que? Sabe por que? Porque quando eu pego o super pulo e vai na corrida do robozão A gente mais erra do que acerta Vocês bem que lembram, né? Toda vez que eu vou correr Tipo, passa a portinha A gente pula lá pra cima do mu Pera, pera aí Será que com o super pulo dá pra pular duas vezes E pular por cima das portinhas Ao invés de tentar passar pelo meio delas? Ai meu Deus do céu Micael do céu Será que você já tá sabendo disso? Ou você está com essa dúvida também Que quer que eu faça esse teste? Bom, é o que nós vamos descobrir Tô indo pra corrida do robozão Fazendo a primeira missão Cheguei aqui Tem uma corrida em andamento Vamos ter que esperar, galerinha Nossa senhora Olha o que aconteceu nessa corrida Cada um passou por uma porta, né? Tá tudo quebrado lá Vamos esperar um bocadinho aqui Enquanto a gente espera A turminha vai chegando Deixa eu ver Deixa eu ver se tem carinhas novas por aqui Ó Hum Bom Agora com o nome assim Tudo misturado um em cima do outro É difícil ver E como a roupinha vocês trocam todos os dias Também fica meio difícil Bom, mas já Enquanto eu tô aqui Deixa eu bater um papinho Deixa eu falar Bom te conhecer Se é a primeira vez que vocês estão jogando aqui comigo Que bom te conhecer Que bom te conhecer E se você já jogou aqui comigo Então Que bom te ver de novo Que bom te ver de novo Muito que bem Agora temos que esperar o que? Acho que 25 segundos Vamos esperar mais um pouquinho Galera Galera O meu limite de amizades Ainda está no máximo Ainda eu não consigo aceitar novos convites Eu sempre gosto de falar Em todo vídeo Se teve alguma mudança Assim, né? Pra vocês ficarem sabendo também Mas assim que eu tiver mais convites Aí vocês sabem que eu vou começar a aceitar de novo A lista de amigos Vamos esperar aqui 2, 1 Pronto Peguei o meu Ingresso pra corrida Agora vamos esperar Vamos ver quantas pessoas Temos aqui Na corrida de hoje Já não dá mais pra contar Meu Deus Deixa quieto Deixa pra lá Mas eu acho que tem umas 10 Eu acho Deixa eu ver 1, 2, 3, 4 5, 6 Eu acho que são 10 Acho Então vamos nessa Tomei o super pulo E partiu Ih, tinha mais 3 segundos ainda Tomei o super pulo antes Vamos ver o que vai acontecer Com Meu Deus Olha o que aconteceu Ah, não acredito Mikael, você sabia disso? Deu muito ruim Com o super pulo Não dá pra pular o murinho Ele trava Olha isso Ele fica em cima Ele fica bugado em cima Ah, não acredito Nossa, eu jurava que ia dar pra pular por cima de tudo Bom, então eu tenho que passar aqui pelo meio mesmo E o que acontece É que com a armadura do gatinho E o super pulo O pulo fica ainda mais gigantesco Então, tipo Na hora de passar por aqui Olha isso Ai Vou conseguir passar Ah, aqui dá, ó Uhul Aqui dá pra pular mega alto Vou tentar passar aqui pelo cantinho Vamos ver se dá certo Cantinho Pã Não Tem um muro invisível Que não deixa a gente passar Então deu ruim, minha gente Eu achei que daria pra pular por tudo Só o que dá pra pular mesmo É pelo labirinto Mas isso a gente já sabia, né Então Cai na água Meu Deus Eu vou chegar em menos um Eu não vou chegar em último Eu vou chegar em menos um Peraí Tô chegando agora Acho que vou chegar em penúltimo Só tinha um outro menino ali Que parece que ele não tava mais querendo correr Ele ficou lá brincando É, ok Cheguei em penúltimo Muito que bem Tá feito então esse primeiro comentário Na nossa missão especial de super herói Deixa eu sair aqui pra fazer o próximo Que é o comentário Oi Peter Na rotina dos inscritos Veste a cabeça de pokémon E o resto da armadura de gato Então sobe em cima do robô E dança macarena Admiro muito seu canal Beijos Um beijo amigo Peter Pra você Andresa Então Bora lá Deixa eu primeiro Falar Onde tá a arma Não Eu já tenho Eu já tenho comprado Eu não preciso comprar Muito que bem Eu já tenho comprado Vamos aqui Colocar a cabeça De pokémon Meu Deus Olha Isso Bom Tava falando que era pra colocar A cabeça de pokémon Com a armadura de gato Não falava que era pra tirar o capacete Pra colocar a cabeça Então Agora eu virei um super pokémon É isso mesmo Minha gente E detalhe Olha o super pulo Ah não Ah não Que top galera Ficou muito fera Ficou muito legal Então agora eu sou o super pokémon Com pulo duplo E ainda orelhinhas Vamos pegar o super pulo Subir agora no robozão E dançar macarena Meu Deus Eu nunca fui tão estiloso Pera aí que eu não peguei Super pulo nenhum Agora Ah Ah Por que eu não tô conseguindo pegar o super pulo? Ué Gente Eu tô clicando aqui Não tô pegando Ah agora peguei Ufa Que susto E vamos Subir no robozão E dançar macarena Super pokémon Pronto Já tomei aqui O super Meu Deus Com o super pulo E mais a armadura Parece que vai subir no robô Com um pulo só Lá do pé de Onde eu tô? Ah na nuca Com um pulo só Pronto Já estou aqui em cima E agora Vamos lançar macarena Muito Eu tô com o super pulo Bugado na mão Tipo Eu já tomei o super pulo Mas ele tá na minha mão ainda Ih Tomara que não tenha mais desafios De pegar super pulo Porque eu acho que eu não vou conseguir pegar outro Tá bugado Olha ali Uou muito bem Tá feito essa missão Muito doida Vamos então para a próxima Que é o seguinte Oi Petra Na rotina dos inscritos Pega a armadura de gato Pega o super pulo Sobe em cima do robozão Com o super pulo E E o pulo duplo E da armadura E pula do robozão Para a pizzaria Bom Eu já tô tudo isso gente Eu já tô em cima do robozão Eu já tô com o super pulo Eu já tô com a armadura de gato Então eu vou tentar usar esse super pulo Pra pular pra pizzaria Porque eu acho Que não vai mais dar Pra eu usar o super pulo Nesse gameplay Então vamos tentar Consegui No último segundo Do super pulo Ufa Essa missão foi difícil E o meu super pulo Ainda está bugado Na minha mão Bom Tá feito mais essa missão Vamos então Para a próxima Ah e quem me mandou Esse comentário Foi o Rafael Um super abraço Amigo Peter Pra você Rafael E o próximo comentário é Peter Na próxima rotina dos inscritos Bota a armadura da velocidade E rode todo mundo De PKXD Por favor Nunca foi escolhido Te amo Peter Um super beijo Do amigo Peter Pra você Pedro Então bora lá Colocar a armadura Agora de super velocidade Vamos trocar a armadura Agora é super velocidade Super velocidade Super tira o capacete Por favor E coloca o super velocidade Tá bugado os dois Pronto Agora Pezinho de super velocidade Pronto E a mão Cadê a mão de super velocidade Aqui Será que vai ter saído agora O super pulo da minha mão Vamos ver Super pulo Você ainda está aqui Ai está Ui Mas pelo menos Eu não vou precisar pegar O super pulo agora Então agora eu tenho que correr Por toda a cidade Tá Eu vou fazer assim Então eu vou dar toda a volta E eu tenho que voltar aqui Na pizzaria depois de novo Tá Então bora lá Bom Para correr por toda a cidade Não necessariamente Você tem que ir em todas as coisas E sim Você tem que Tipo Circular toda a cidade Então eu estou passando por aqui Vou pegar aqui a ponte Que vai me levar Para cá E eu vou dar essa volta olímpica Aqui por fora Tipo assim O pessoal que está jogando comigo Deve estar pensando Meu Deus O que passa na cabeça dele Porque ele está dando a volta olímpica Na ilha de PKXD Bom Quando eu estiver No vídeo No canal Vocês vão entender Vamos dar a volta Ao mundo Ao mundo De PKXD Olha Quantas casas de 40 mil Mais casas de 15 mil Mais uma casa de 15 mil Muito que bem, tem vezes que eu vou jogar assim Tem pouquinha casa Bem pouquinha, inclusive E quando tem uma de 40 mil é só a minha Olha, já consegui dar a volta Já estou vendo a ponte de novo Uhul Já estou vendo a ponte de novo Pronto, já dei a volta aqui no bairro Agora vamos dar a volta aqui no centro Deixa eu passar aqui por essa parte da prainha Agora eu vou passar por trás do sucão Daí eu vou sair lá atrás da escola Atrás do robozão E aí eu chego na pizzaria Imagina se fosse sem armadura de velocidade Eu acho que eu estava, sei lá onde Na praia ainda Nossa, já dei a volta aqui Aê, cheguei na pizzaria Dei a volta inteira no mundo de PKXD E vamos para a próxima missão Que é a missão Rotina dos inscritos Quero que você se vista de super herói gato E sobe no robozão Sem usar o super pulo Só a habilidade do herói gato O super braço pra você Arthur Então, Arthur Será que dá certo? Será que dá pra gente subir no robozão Só com o pulo duplo? Eu nunca tentei Vou descobrir agora Vamos colocar de novo, então A armadura de gatinho Armadura de gatinho Super gato Ativar Cadê a minha munigato? Pronto E cadê meu pezinho de gato? Podia ser esse, né? O pezinho de gato Mas é esse Muito que bem Deixa eu dar uma puladinha dupla Eu não tenho certeza se dá certo Mas como missão é missão Comentário, comentário E rotina dos inscritos É rotina dos inscritos Então vamos tentar Bom, estou aqui na mão Já foi ruim o pulo pra mão Vocês já sentiram que já foi ruim Agora pulo duplo Não, gente Eu acho que não vai dar não Deixa eu ver Ou quase dá Opa, opa, Lele Calma Pera Um, dois Não Tá pegando no ombro Um, dois Eu acho que quase dá Quase dá Mas não dá Porque o ombro É um piquinho mais alto Do que o meu segundo pulo Ó Peraí Um, dois Despenquei Despenquei E agora, minha gente E agora, e agora Eu acho que não dá Aqui na barriga muito menos É, aqui na barriga muito menos Porque o pulo duplo Ele fica mais efetivo Quando a gente tá com o super pulo Porque senão, tipo assim Ele dá um pulo E depois só mais um pouquinho de pulo Assim, não é um pulão, né O pulo duplo não é igual A altura do super pulo É isso que eu quis dizer É, minha gente Eu acho Eu, eu acho Que não dá não Sem o super pulo É, é, é É, não deu Não deu Mas, tá feito aí O comentário Subindo o ombrinho do robozão Muito que bem Eu vou ficar tentando aqui até amanhã Daqui a pouco eu quebro o meu celular no meio De não que eu tô apertando aqui o botão É, a gente não deu Vamos para a próxima missão Que é a missão Rotina dos inscritos Oi, Peter Se vista de Uma Da armadura de gato Eu acho que suba no robozão E faz a dança da galinha E Vai pra cima da escola Me manda um beijo Um beijo pra você Eu acho que é De Guia Ricardo Então Um super beijo do amigo Peter pra você Vamos nessa É Pegar o super pulo agora Pra subir no robozão Vamos pegar o super pulo Pra subir no robozão Dançar a dança da galinha E aí Eu acho que eu tenho que pular Direto do robozão pra escola Isso eu nunca tentei Do robozão pra pizzaria Eu já tentei E já deu certo Ai, eu não vou conseguir pegar Outro super pulo Não é mesmo? Olha lá Não pega, gente Porque eu já tô com um na mão Ih, eu vou ter que sair do servidor E voltar Ih, galera Eu vou ter que sair E voltar Senão eu não vou conseguir continuar Com essa rotina dos inscritos Beleza? Então quem tava jogando aí comigo Espero que consiga teleportar pro mesmo servidor que eu de novo Tá? Mas eu vou ter que fazer isso Tô voltando aqui pro jogo Tá carregando aqui Vamos ver se a galerinha vai conseguir Teleportar pro mesmo servidor que eu, né? Bom, já tô na frente da minha casa E sem o super pulo na mão O super pulo não está mais bugado Tudo bem Esse super pulo Eu acho que ele é primo do sorvete mal Vocês se lembram do sorvete malvado Que ficou bugado na minha mão Na corrida do robozão? Esse super pulo Eu acho que é primo dele Vamos voltar agora A gente tem que pegar o super pulo Subir no robozão Doceira dança da galinha E tentar pular de lá pra escola Será que vai dar certo, pessoal? Será que vai dar certo? Bom, nós vamos descobrir É agora Já peguei aqui o super pulo Vou continuando aqui as missões mesmo Porque aí quando o pessoal me vira online Já vai correndo pra cá Já vai teleportar E daí eu já vou ter continuado aqui com a missão Meu Deus O super pulo Com o pulo duplo A gente pula quase no céu Pronto, já estou aqui em cima Vamos fazer a primeira parte da missão Que é dançar a dança da galinha Com a armadura de gato Em cima do robozão Muito que bem E agora pular do robozão para a escola Vamos ver se vai dar certo Parece que ela é mais longe do que a pizzaria Mas vamos nessa 1, 2, 3 e pula 1 e pula 2 e Falta um pouco Ela é realmente mais longe mesmo Mais distante Subir na escola dá Muito que bem Então está feito mais essa missão E vamos para a próxima Oi Peter Na rotina dos inscritos do PKXD Coloca uma roupa de robô Fada Unicórnio E pega o super pulo Sobe em cima do juice E dança a dança da galinha Meu nome é Giovana E essa é a conta da minha mãe Por favor me escolhe Eu nunca fui escolhida E já te mandei um monte de vezes Então Um super beijo amigo Peter Para você Giovana Bom Metade robô Metade unicórnio E metade fada Eu vou só para dar uma mudadinha Vou mudar a minha roupa então Da armadura amarela Para a armadura verde Vamos agora Ah eu posso colocar tudo misturado Porque eu acho que não vai ficar com super poderes Porque eu vou estar com asas Esse tipo de coisa Não vou tentar ficar com a verde Bom se é para subir no juice Deixa eu continuar com a amarela Vai que eu continuo com o super poder do gatinho Não é mesmo Então deixa eu continuar com a amarela Vamos colocar agora Alguma coisa de unicórnio Para virar unicórnio e fada Bom Oh meu Deus Olha isso Que top das galáxias gente Ficou muito fofinho Olha esse unicórnio Não Isso ficou demais Isso ficou demais Gente Eu estou percebendo que nesse gameplay aqui Eu estou criando novos super heróis Vocês perceberam Tem já o super herói pokémon Agora tem o super unicórnio Isso está muito top Agora vamos colocar A asa de fada Porque tem que ser meio fada A asa de fada Eu prefiro essa daqui Então agora eu estou robô Fada e unicórnio Era isso Era isso Agora pegar o super pulo E subir no juice Subir lá no copão E dançar a dança da galinha Deixa eu ver Eu ainda estou com o super pulo Não acredito Quer dizer super pulo não Pulo duplo Meu Deus Que top Agora eu sou uma fada unicórnio De armadura com pulo duplo Vamos então Pegar o super pulo Estou chegando Estou chegando Pronto Já vou tomar E meu Deus Uhul Pulei lá do meio do caminho Já cheguei aqui Será que dá para subir Nesse Saturno Que tem aqui Não né Porque isso daqui A gente atravessa Ele não dá para a gente subir em cima Mas muito que bem Estou aqui em cima do juice E agora dança da galinha Fada Unicórnio Robô Dançando Dança da galinha Em cima do juice Muito que bem Está feita mais essa missão E agora vamos para a próxima Que é o seguinte Peter Rotina dos inscritos Veste armadura nova E sobe na pizzaria Que mudou foi a Brenda Martins Um super beijo amigo Peter Para você Brenda Subir na pizzaria com armadura nova Bom Eu já estou com armadura Eu estou com super pulo E eu vou tentar fazer Uma economia de super pulo E usar esse mesmo Eu acho Que não vai dar tempo Eu acho Que vai acabar antes Mas Como eu já vou lá Estar pertinho do próximo super pulo Eu pego lá Tudo bem Deixa eu ver se dá aqui Meu Deus E não é que deu Ah não Não deu Não deu mais Por pouco Porque ele escorregou Daquela bordinha Então Eu já estou com essa armadura Eu só vou então tirar O unicórnio E tirar As asas de foda Para ficar diferente Para fazer a missão Com armadura diferente Chapeuzinho de foda Chapeuzinho de foda Chapeuzinho de unicórnio Pronto Agora vamos pegar o super pulo De novo E subir na pizzaria Eu tenho que dançar Quando subir na pizzaria Não Só subir na pizzaria Esse comentário Foi mais light Vamos subir então Na pizzaria Pronto Já estou aqui em cima E pronto Já fiz mais essa missão Vamos então Para a próxima Que é a seguinte Rotina dos inscritos Sobe na loja de roupas Com o pulo duplo Dança Macarena Falando LOL Sem parar no chat Do jogo Beijo Por favor me escolhe Então Um beijo para você Gabi Gomes Bora então Subir na loja premium Com o super pulo Meu Deus Parece que está voando Vamos subir na loja premium Com o super pulo E falar a palavra LOL LOL Várias vezes No chat Pera aí Pera Pronto Está aqui em cima Agora O que eu tenho que fazer Dançar Macarena Primeiro Dançar Macarena Macarena Muito que bem E agora Eu tenho que falar A palavra LOL Sem parar no chat Cadê A palavra LOL Se bem que a palavra LOL Deve ser aqui Não na dança LOL LOL Vamos falar agora Várias vezes A palavra LOL Sem parar no chat Muito que bem Está feito mais Esse comentário E com isso Acabamos as nossas Missões de super herói Do vídeo de hoje E agora eu quero saber Você gostou desse vídeo E quer que eu grave Mais vídeos de missões De super herói Aqui no PKXD Então já deixa O seu comentário Lá pelo meu Instagram Sim galera Para participar aqui Das rotinas dos inscritos Tem que me seguir lá Pelo Instagram E comentar nas minhas fotos Assim eu posso pegar Os comentários E trazer aqui Para a rotina dos inscritos Não esqueça também De se inscrever aqui no canal Para ficar por dentro De todas as novidades E volte aqui amanhã Porque vai ter um novo vídeo Esperando por vocês Então até amanhã No próximo vídeo Um abraço Do amigo Peter Tchau